Olha, penso que a moral está alta. É um tipo de jogo em que na qual todo atleta gosta de participar, na festa, né? A moral está alta, o grupo está coeso. Durante a semana conseguimos, neste caso, introduzir aqueles que são os interesses, que são os objetivos do treinador para conosco e estamos bem encaminhados por agora. Acredito que não. Como eu já disse, a gente está preparado e a gente encara esse jogo como se fosse um jogo normal. Tanto que a mensagem que nos tem passado para cada jogo, pelo Missa, para cada jogo é sempre fazer os três pontos. Somar os três pontos. Acho que, independentemente do adversário que vier, neste caso, a gente está preparado, que é para dar a volta, né? Que é para dar a volta e somar os três pontos. Vai ter casa cheia. Pronto, é um tipo de jogo que penso que todo mundo quer assistir, quer ver. As atenções vão estar, logicamente, viradas para este jogo. Então, peço encarecidamente para que nossos adeptos, né? Interclube, neste caso, compareçam para este jogo, que será um grande jogo, que será uma festa muito boa e a gente vai fazer tudo o que é para animar mais esta festa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.